Quando levantamos a Copa em 2002, pensaste que ele ia custar tanto o Brasil para ser campeão ou não? Por que o reencaste por esquerda hoje no partido? Porque não tinha lateral esquerda, tentaram improvisar ali na lateral esquerda, mas foi bacana, foi legal, foi muito gostoso. Você vai dar um excelente para o banquinho do Brasil, você gostaria? Olha, eu não sei se a notícia é verdade, então eu prefiro não comentar uma notícia que eu não sei se é verdadeira ou não, mas é um grande nome. Você conhece o Milan? Sim, eu joguei com ele cinco anos, ganhamos dez títulos em cinco anos, é óbvio que eu conheço. Qual foi o erro mais grande no partido com a Croácia que deixou fora o Brasil? Um erro, por quatro minutos nós acabamos perdendo a Copa do Mundo, mas não tem que se jogar nada fora.